Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre violência, criminalidade no país. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança reabrem a discussão sobre o aparelhamento das polícias e a tecnologia no combate à violência. Os especialistas avaliam que os estados e os municípios precisam ampliar a troca de informações sobre criminosos. Em São Paulo, autoridades debatem mais uma vez saídas para acabar com a Cracolândia. A segurança pública em destaque a partir de agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o Coronel José Vicente da Silva, ex-secretário nacional de Segurança Pública do Governo Federal. Tudo bem, Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco na Jovem Pan mais uma vez. Olá, Tiago, como vai? Tudo bem. É um prazer estar com vocês para esse debate tão importante que nós precisamos ter. Sem dúvida. Bom, Coronel, nas últimas semanas nós tivemos dados importantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, descortinando e trazendo detalhes por cidades, por estados, em relação à violência, os tipos de crime também, os crimes não só de violência, os homicídios, homicídios dolosos, culposos, mas também crimes sexuais, os crimes virtuais que vêm crescendo aqui no Brasil. Eu pergunto, o senhor, como um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil, quais dados chamam a atenção do senhor e o Brasil vem evoluindo na questão da segurança ou não? Olha, Tiago, o retrato traçado por esse levantamento do Fórum, ele é primoroso pelo detalhamento, tem mais de quase 400 páginas de dados. É uma constatação triste que o Brasil continua violento e com novas manifestações de violência, ampliando muito a presença ou a vitimização no país. Uma delas, por exemplo, que é dramática, não aparece tanto, que é a questão dos estupros, que basicamente atingem jovens mulheres, em sua maioria, adolescentes e justamente crimes praticados por pessoas de seu relacionamento, inclusive relacionamento familiar. O registro de 50 e poucas mil casos, vítimas de estupro, esconde a realidade de cerca de 800 mil estupros que são estimados, já que calcula que menos de 10% dos casos são registrados na polícia. Nós estamos também com um crescimento exponencial de fraudes, principalmente em fraudes eletrônicas, a partir das oportunidades traçadas pelos celulares, pelos computadores, pelas mídias sociais, que estão infelizando a vida do Brasil, nós tivemos um crescimento de mais de 60%. Mostra uma sociedade violenta, fraudulenta e também, é claro, que os mecanismos de contenção, de prevenção, de repressão, não estão sendo suficientes para debelar essa crise. Mesmo os homicídios que tiveram uma pequena queda, pouco mais de 2%, de um ano para o outro, ainda assim estão em patamares muito violentos para a sociedade brasileira, uma sociedade do século XXI, um país que está aí se expondo como um modelo, perseguindo um modelo de democracia, mas não existe uma boa democracia com tanta violência como nós temos. E essa violência também é muito desigual, porque ela atinge mais alguns estados, algumas regiões do país do que outras. Nós temos um predomínio de violência muito acentuada no Nordeste, por exemplo, e também na região Norte, com Amazonas, Amapá, por exemplo, com estados que estão com uma expressão de violência muito intensa. Temos ainda registrado e lamentar um excesso de violência por parte das forças policiais do país. Foram mais de 6 mil mortes, cerca de 18 mortes por dia praticado pelas forças policiais. Claro, muitos casos desses são inevitáveis pela própria presença da violência criminosa. Mas, mesmo assim, nós estamos observando que há excessos descontrolados, evidentemente, porque só os estados da Bahia e Rio de Janeiro fazem a estatística aí de 40% dessas mortes letais causadas pela ação policial. Nós temos, portanto, um grande desafio para toda a sociedade brasileira. E, claro, esse desafio é imposto principalmente a quem está no nível de coordenação nacional dos esforços, que é o governo federal. Nós tivemos lá, ao longo dos últimos 20 anos, mais de 10 planos nacionais para a segurança pública. E, praticamente, todos eles, de uma maneira ou de outra, não alcançaram o sucesso que seria necessário, de tal forma que nós chegamos onde estamos até aqui. Com graves problemas e o novo governo, que está apenas há seis meses aqui, está nos devendo ainda uma carta clara de suas intenções para melhorar esse panorama da segurança pública. Bom, Correna, o senhor falou sobre a região nordeste, né? Interessante que, nessa lista do Fórum de Segurança Pública, as quatro cidades mais violentas do Brasil são da Bahia. E eu pergunto para o senhor o seguinte, a violência é muito desigual, como o senhor bem ressaltou. Nós temos um tipo de violência nas grandes cidades, aqui em São Paulo. A gente já falou outras vezes aqui, há o roubo de celulares, um número muito grande que é roubado por dia. Só que, nessas cidades que são mais afastadas do centro, há, talvez, crimes mais violentos, porque a sensação de impunidade é, talvez, maior ainda. Isso tem a ver? Isso pode ajudar a gente a entender esses números também? Pode ser, Tiago. Impunidade é um grande propulsor da violência, né? E dos crimes, em geral, há muitos crimes, como fraude, que não são violentos, mas são crimes preocupantes para a sociedade. O que nós observamos, em termos de impunidade, impunidade tem a ver com a baixa capacidade de prevenção do aparato estatal. E essa impunidade, ela decorre tanto das deficiências do patrulhamento da PM, só de quanto uma polícia mais presente nos locais de maior incidência, ela reduz essa sensação de impunidade aos criminosos no potencial. A capacidade ou aperfeiçoamento do desempenho e investigação na Polícia Civil é importante também. E vamos até escalando aí o Ministério Público, com a sua capacidade suplementar de investigação, denunciando os crimes, e depois a punição feita pelo Judiciário e a contenção posterior no sistema prisional. Nós temos, portanto, um conjunto de ferramentas que estão funcionando mal, que gera, naturalmente, a sensação de impunidade. As pessoas, óbvio, têm a pena ou o castigo como um fator de contenção. Não é só isso. Existem outras questões importantes, mas nós estamos observando que grandes predadores da sociedade não estão sentindo intimidade. E nós percebemos isso, Tiago, porque há estudos. Um grande estudioso da questão da violência, principalmente do homicídio no mundo, o professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ou melhor, de Cambridge, na Inglaterra, o professor Manuel Eisner, ele pontua o seguinte, que os países muito violentos, eles têm algumas características, como grande desigualdade social, o caso do Brasil, e aponta, inclusive, um detalhe curioso, que são os países que têm uma altíssima taxa de corrupção. A corrupção, ela serve como modelo de impunidade no país. A corrupção extensa, indivíduos que são punidos, rapidamente retornam ao seu âmbito político, ao seio da sociedade, com uma rapidez incrível, mas ela acaba servindo de mau exemplo para as pessoas, por não de contas. Se o fulano, não quero falar especificamente do ex-governador Cabral, que não é um fato que está jogado na nossa cara, ele, condenado a 400 anos, cumpriu 6, está nas ruas, vai ser homenageado até por uma escola de samba. Essas situações acabam mobilizando muito na sociedade um conceito de que quase tudo pode ser feito. E isso, naturalmente, é um problema também da cultura da sociedade. E essa cultura de impunidade, do coitadismo, de maneira geral, ela acaba colocando a sociedade em situação desvantajosa perante uma minoria de criminosos. Coronel, a gente já falou sobre isso outras vezes aqui, mas sobre o crime organizado, né? Há muita glamorização do crime organizado, a gente fala muito do PCC, que teria domínio, não só nas favelas do Rio de Janeiro, como a gente fala muito, mas também na própria política. A gente fala dos milicianos, a ligação com a corrupção também, de que forma tudo isso é, na verdade, um emaranhado. Ou seja, a explicação para esses números pode estar justamente nessa intersecção de pessoas ligadas ao crime organizado e também dos próprios políticos, pessoas que são donas do poder, vamos dizer assim. Olha, Tiago, o crime organizado, ele afeta muito, naturalmente, o contexto de segurança pública do país. Mas para o dia a dia da população, ele não afeta tanto assim. Eu estranho, inclusive, a facilidade com que o próprio fórum, que busca dados com muito cuidado, pensar os dados, tanto no sistema de segurança dos estados e do Distrito Federal, como, eventualmente, dos dados do DataSus, as mortes são registradas, as mortes violentas. Mas fala-se com muita facilidade que tal ou qual local está tendo uma expressão maior de violência mortal em decorrência da disputa de mercado de droga, etc. Só que aí não há como obter, através da lei de acesso à informação, das facções criminosas. São muitas suposições. E isso acaba facilitando, de certa maneira, a acomodação da polícia, até, que tem dado justificativa, mas essas mortes são decorrentes da ação do crime organizado. De qualquer maneira, o que nós estamos observando, e nós temos duas grandes áreas de crime organizado, uma mais preocupante, porque ela costuma ser acompanhada de muita violência, que é o tráfico de drogas. Há uma estimativa de um estudo feito na Câmara Federal, e isso tem cerca de 10 anos de estudo, mas essas questões não têm um dinamismo tão grande para diferenciar, mas se calcula alguma coisa entre 12, 15 bilhões de reais, todo o tráfico de droga no país. Mas nós temos outras modalidades de crime que não são, chamam tanta atenção, porque ela tem pouca violência na sua superfície. É o caso do contrabando e pirataria, que movimenta mais de 100 bilhões de reais, segundo um estudo feito por um especialista na Fiespa aqui em São Paulo. E nós temos ainda o jogo clandestino, que tem aí uma mobilização, alguma coisa, em torno de 20 bilhões. Aparentemente, isso é uma mera atividade de contravenção lá da legislação da década de 40. Na verdade, as grandes estruturas criminosas, corrupção de autoridades, se está por trás desse mecanismo todos. O que chama a atenção, naturalmente, é que a polícia, na sua ineficiência, inclusive uma ineficiência de coordenação federal, ela acaba criando o espaço para essas facções se empoderarem, crescerem, se ramificarem, ampliar a sua atuação desde a fronteira, por onde recebe drogas, armas, munições e contrabandos, que são nossos países vizinhos. E isso se espalha por todo o país. Quanto mais incompetente e ineficiente for as polícias estaduais, a Polícia Federal, a coordenação nacional, mais o crime se agiganta, como nós estamos observando. Se calcula entre 50 e 70 facções variadas operando no país, infelizando muito algumas regiões do país, como está acontecendo atualmente na região da Amazônia. Ali é um grande, uma área inóspita, difícil, mesmo assim, é uma área interessante, justamente para dificuldade, para trafegar grandes partidas de cocaína, principalmente em direção a fósforo e a Amazônia de Alcarim. Mas nós temos hoje já grandes facções, grandes grupos de crime organizado internacionais, naturalmente, fazendo articulação com crime organizado no país, porque o Brasil também é um grande exportador de cocaína. Pode-se calcular que o Brasil consuma alguma coisa entre 50 e 70 toneladas de cocaína por ano e exporta outro tanto, talvez mais, para os países do Oriente e países da Europa. Onde estão as grandes facções, as grandes máfias, até a máfia russa, que está participando desse processo, aqui pulando com as organizações criminosas do Brasil. Isso impõe, naturalmente, que o governo federal tem uma enorme necessidade de fortalecer o sistema de inteligência de segurança pública, que é uma estrutura criada lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que estabelece, naturalmente, todo o sistema, e é um sistema cooperativo, dos estados que estão registrando lideranças, movimentos criminosos. E é necessário, naturalmente, essa cooperação para se mapear todo o fluxo de drogas, de armas, os fluxos financeiros, as lideranças, como estão se mobilizando esses grupos criminosos, que são perniciosos, naturalmente, à segurança pública. Esse é um papel importante de coordenação nacional que até hoje não se conseguiu fazer. O governo federal atual está acenando com a ideia de segurança com cidadania, tentando ressuscitar um projeto, um programa, aliás, tem até um fundamento legal, lá de 2006, do ministro Tarso Genro, na Justiça, Pronace, quando nós temos outras realidades a serem trabalhadas, e não, como estão se propondo aí, distribuir 30 milhões de reais para coletivos de cultura nas cidades, sem ter nenhuma evidência para se colocar, distribuir esse dinheiro que venha a afetar a segurança da nossa sociedade. Coronel José Vicente, secretário nacional de Segurança Pública, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Bom, Coronel, ainda falando sobre os dados do Fórum de Segurança Pública, há uma avaliação também que esses números teriam sido não deturpados, mas, assim, contaminados pela pandemia, né? Fazendo até uma correlação com a própria pandemia, com a doença, mas porque houve... as pessoas ficaram mais em casa, ou seja, aí aumentou a violência doméstica. O senhor acha que os números devem ser lidos desta forma ou não? Em 2022 já superamos quase totalmente. Nós temos ainda que avaliar em futuro, adiante, alguns anos à frente, tudo o que foi afetado em termos de conduta criminal ou da violência em geral no país no período da pandemia. Houve uma redução, por óbvio, né? Dos crimes contra o patrimônio, por menos pessoas nas ruas, mas nós tivemos problemas sérios das pessoas enfiadas dentro de casa onde alguns crimes domésticos, violência doméstica, violência contra a mulher, violência sexual contra meninas, isso acabou tendo um agravamento sério. Mas em 2022 nós já tivemos um barril de São Drásco daquelas condições lá da pandemia. Ou seja, voltamos ao normal. E a volta ao normal não mostra um quadro realmente natural para uma sociedade conviver com as expressões de crime como nós estamos vivendo. Nós falamos dos crimes muito violentos, das mortes violentas, dos estupros, mas temos também um problema de fraude crescente no país. E está muito ligado à questão da impunidade, como nós falamos aqui, da própria corrupção. A corrupção é um mal que assola o país e continua. Esses dados de fraude mostram claramente essa disposição ainda a uma boa parte dos brasileiros, a maioria, óbvio, mas uma boa parte, suficiente para nos preocupar, envolvimento com as safadezas do crime, que é o caso da fraude, o caso da corrupção. E, Coronel, o senhor acha que, em relação a leis, o senhor sempre falou sobre as leis penais, a necessidade de mudar essas leis para punir com mais seguro o crime. A velha discussão de reduzir a maioridade penal, a forma como se trata os jovens que cometem os crimes aqui no Brasil, de que forma é preciso abrir também a cabeça para essa discussão? Olha, Tiago, o Estado de São Paulo, Santa Catarina, eles mostram que, apesar das mazeras sociais, apesar da nossa legislação ter os problemas que tem, apesar da impunidade, em São Paulo e Santa Catarina, nós estamos com níveis muito baixos de violência. Nós entramos praticamente no nível das cidades médias dos Estados Unidos, até mais vantajosas do que elas. Nós temos uma cidade como Santos, por exemplo, ou como Osasco, com menos de 4 mortos por semi-habitantes. Isso é um padrão de cidade do interior dos Estados Unidos. Nós tivemos, o ano passado, em Santos, pouco mais de 10 assassinatos, New Orleans, nos Estados Unidos, que é do tamanho de Santos, pouco menor até, teve mais de 200. Houve avanços muito grandes. Isso não quer dizer que nós precisamos fazer um apressamento de medida de contenção, principalmente de jovens. jovens são muito envolvidos com a violência assim. Mas há um aspecto importante observar, e se nós tivermos muito cuidado em acolher os jovens que praticam os crimes no início, os jovens, de maneira geral, são impulsivos, não medem as consequências das suas ações. Isso, tanto os que cometem crime como os que não cometem. Nós, quem teve filho adolescente, sabe dos problemas que tem. Mas, por outro lado, os jovens também têm uma capacidade muito grande de absorver mudanças no seu rumo de vida. Isso, naturalmente, nós temos processos educacionais e sociais para redirecionar os jovens, mesmo aqueles que praticam o crime inicialmente. Não é o caso de se rebaixar por simplesmente a maioridade penal para todos os crimes a partir de uma certa idade, 16, 17 anos. O que nós precisamos, sim, é ter um instrumental legal, processual e também prisional para encaminhar aqueles predadores jovens. Existem jovens psicopatas perigososíssimos para a sociedade, e não ter a menor condição de recuperação, inclusive, e precisaria passar longas temporadas até em manicômios judiciais. Para isso, seria necessário que a legislação nossa pudesse abranger até um projeto do então senador Serra, de São Paulo, criando condições para punir adequadamente jovens muito violentos, de tal forma que eles possam ser processados, condenados e irem para estabelecimentos especialmente desenhados para acolher e, de alguma forma, contê-los. Não é o caso, por óbvio, então, fechando essa questão, de se colocar todo mundo sob a mesma legislação, os jovens podem ser recuperados, sob maior parte, e os predadores precisam ser identificados e serem punidos exemplarmente, mas contidos em presídios adequados para eles. coronel José Vicente, queria perguntar para o senhor sobre migração de crime, né? A gente aqui de São Paulo se lembra daquela época em que havia muito roubo a restaurante, também invasões a condomínios de luxo, não que esses crimes não existam mais, mas há uma migração do crime e esse relatório do Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro, mostrou que há uma migração ou um aumento dos crimes virtuais, né? Antigamente, o bandido ligava inclusive da prisão pedindo dinheiro pelo celular, depois veio o golpe do WhatsApp, agora são os golpes mais sofisticados para que as pessoas façam transferências bancárias para as contas deles. De que forma o crime virtual vem ganhando corpo aqui no Brasil? O crime, principalmente esse tipo de crime, de fraude, também crime contra o patrimônio, ele cresce em função das oportunidades que são dadas. Nós temos oportunidades que, no caso das fraudes eletrônicas, pela própria os sistemas eletrônicos que nós temos, muita facilidade de manipulação, de uso e, curiosamente, esses crimes, eles vão sendo copiados, não é que migram, eles copiam. Os criminosos veem um crime bem sucedido, pode ser um roubo de celular na Avenida Paulista aqui em São Paulo, por exemplo, e rapidamente aparecem novas adesões de criminosos entrantes, inclusive, nesse tipo de crime. Nós tivemos, há 20 anos atrás, um crescimento exponencial de sequestro de pessoas e se observou de indivíduos cujo primeiro crime era sequestrar alguém, tão na moda que ficou. Nós temos modas, temos ondas, como se fala de alguns da modalidade de crime, crime com bicicleta, crime da pedrada, arrastões de restaurantes, esse modismo, ele vai crescendo e repentinamente ele para também na medida que há uma reação competente por parte do aparato policial. se amplia a atividade da polícia militar, nessas áreas de incidência, a biciicação começa a prender indivíduos e isso vai afetando os crimes. No caso dessas fraudes, é necessário não só a polícia agir, mas também se pensar o que a tecnologia pode colaborar nisso. Vamos lembrar que há 30 anos atrás, aproximadamente, 20, 30 anos atrás, nós tínhamos enorme quantidade de roubos dentro de ônibus para roubar o cobrador a gavetinha de dinheiro. Na medida que esse dinheiro passou a radear nos ônibus, praticamente as pessoas pagam com cartão eletrônico, os crimes desapareceram. Nós tínhamos muitos roubos a bancos, a caixos eletrônicos, os bancos tomaram medidas, colocaram portas, detetores de metais, colocaram tinta nos caixos eletrônicos, esses crimes praticamente estão desaparecendo. Então, as medidas também para criar a dificuldade para conter esse tipo de crime são extremamente importantes. Os celulares, isso precisa, eu sei que a Secretaria da Segurança de São Paulo está tentando uma gestão junto aos fabricantes, aos fornecedores de celulares para aperfeiçoar o sistema de simplesmente anular a capacidade do celular roubado e ser aproveitado. Existe um outro estudo, se tentando patentear, inclusive, uma espécie de colocação de um número, tipo uma placa de veículo do celular, bem visível, no chassi do celular e também no vidro da frente, para que o policial possa verificar esse número e checar no banco de dados se ele é fruto de roubo ou de furto. Então, algumas medidas indiretas, além de prender criminosos, precisam ser tomadas. Crime se combate também com a redução de oportunidades. Até mesmo a iluminação de municípios, município tem um papel importante também nessa prevenção, a iluminação se prova um fator, por exemplo, de contenção, porque ela reduz a oportunidade e aumenta risco para os criminosos. Coronel, eu queria falar com o senhor agora sobre a Cracolândia aqui em São Paulo e também a gente sabe que outras cidades do país têm problemas semelhantes, mas claro, a de São Paulo talvez é o problema principal e o senhor tem muita experiência aqui na Polícia de São Paulo, há muitos anos estuda também esse assunto, pelo menos há uma discussão grande entre Estado e município para tentar resolver esse problema, uma população que muitas vezes migrou, é uma população de rua também. eu pergunto, as saídas para esse problema vêm de diversas frentes, saúde, também o combate ao tráfico de drogas daquela região, eu pergunto, o senhor acha que é um caminho sem volta a tentativa de se reverter de vez esse problema aqui em São Paulo? Isso pode ser feito, Tiago, nós já tivemos as Cracolândias, a gente aspa, um grupo de cenas abertas de consumo de drogas, em Zurique, na Suíça, em Viena, estiveram em Nova Iorque, em Lisboa, um bairro conhecido lá, o Casal Ventoso, ele chegou a ter 5 mil pessoas fixas, e final de semana chegou a 15, chegava a 15 mil pessoas, era uma chaga numa cidade de 500 mil habitantes como Lisboa, e todas essas foram sendo gradualmente eliminadas, mas todas elas se mostram a necessidade de uma coordenação de esforços, e no caso do Brasil nós temos duas instâncias importantes de cada estado, que é o município e o estado em si. Se não houver uma cooperação, inclusive nas três grandes frentes, que é a social, que é a de saúde e a segurança, a coisa não vai andar. O governador de São Paulo, o governador Tarcísio, ele tomou uma medida correta de colocar o vice-governador para costurar essa rede de proteção da sociedade de maneira geral e até de usuários que também sofrem dentro desse esquema em que estão. E esse trabalho, naturalmente, o vice-governador, ele tem uma ascendência sobre os demais secretários e tem mais capacidade de articulação fora do estado, que é o caso do município, é o caso de atividades do Ministério Público, do Judiciário, por exemplo, para fazer a costura desses nós dessa grande rede. Isso está sendo feito. Claro, sempre erra, se avança, se acerta, é importante fazer as análises dos erros, o corrido não passando, erros que podem ser consertados, foram mal feitos, mal conduzidos, as ações, mas o caminho é esse. Não existe a solução simples para problemas complicados como a Cracolândia. Mas eu acredito que esteja avançando. O estado já aprendeu mais de 200 desses traficantes que atuam nessa região da Cracolândia e a Polícia Civil está se aplicando muito nessa região para fechar o cerco aos traficantes, ao mesmo tempo que é uma articulação de prevenção por parte da PM e da Guarda Civil Metropolitana, que é a Guarda Municipal de São Paulo. Esse conjunto de esforços, os psiquiatras que estão atuando no acolhimento de pessoas que procuram, já são milhares desses usuários que procuram esse acolhimento, do atendimento médico, da triagem, eventualmente encaminhamento para internação dos casos mais graves, mas as medidas estão sendo tomadas porque é necessário paciência. Alguns atropelos acontecem pela dificuldade que existe. Um aspecto interessante, eu conversei recentemente com o subprefeito aqui da cidade de São Paulo, da região da Sé, onde está a Cracolândia, ele diz o seguinte, que o esforço vem sendo bem feito de uma forma correta, mas é necessário muita paciência. Inclusive, que o centro de São Paulo é muito atraente, muito acolhedor, melhor dizendo, para pessoas sem teto. Vêm pessoas de várias cidades ao redor de São Paulo, até do interior, até de outros estados. O centro de São Paulo oferece comida três, quatro vezes por dia, agasalho, cobertor, até abrigo nas noites mais frias. Uma boa parte do pessoal de rua, inclusive da Cracolândia, quando chega à noite vai para casa. Mas a rua é acolhedora para muita gente, por incrível que pareça, o que atrapalha cada vez mais a gestão desse dramático problema do centro de São Paulo. Ô, Coronel, e a gente já está caminhando para a reta final da nossa conversa, ainda falando sobre a Cracolândia, há um debate também muito grande sobre a internação compulsória. Eu lembro que há alguns anos, ainda na gestão do governo do Estado aqui, Geraldo Alckmin, na Prefeitura, Fernando Haddad, se discutiu muito a internação compulsória, mas não é uma internação que pode ser feita simplesmente pegar o sujeito na rua e levar para algum lugar, né? Há uma decisão judicial, precisa haver, eventualmente, um pedido, um apoio da família. Qual que seria a solução nesse caso? Olha, Tiago, essa é uma solução muito de saúde pública, é menos da minha área de segurança. Mas o que a gente tem observado, de maneira geral, é que é trabalho da polícia, sim, acudir pessoas que estão em situação grave de saúde e elas precisam ser removidas, mesmo que não queiram. É o caso de um atropelado que está passando mal, precisa ser recolhido para levar a um hospital. E há um atropelamento figurado aí de pessoas que estão profundamente envolvidas com droga ou com álcool que precisam de assistência médica com urgência. Não é o caso de sair catando todo mundo que está pelas ruas com usuários de droga e levar para esse recolhimento. Mas o que acontece? Todas essas pessoas, Tiago, inclusive todas as pessoas que estão em situação de rua, como nós chamamos, pessoas sem teto, todos eles são abordados várias vezes por assistentes sociais. Muitos desses, eles constatam nesse contato, eles têm um endereço, sabem, nome de familiares, alguns, é quase impossível rastrear as famílias, mas esses dados permitem identificar aqueles que estão com maior necessidade de recolhimento, quando então se faz, busca esse contato com família, etc, para fazer esse recolhimento compulsório, justamente para evitar que o quadro deles se agrave. É o mesmo problema de alguns sentetos que são removidos porque estão à margem das marginais ou de avenidas de grande trânsito e eles muitas vezes estão torcionados, transtornados ou dormindo nessas locais e correm risco de serem atropelados, precisam ser removidos também para locais mais seguros. Então está em questão a segurança e a salubridade dessas pessoas, daí o Estado tem a necessidade e o poder intervir, sim. Coronel, mais uma vez, muito bom receber o senhor aqui na Jovem Pan, sempre com a discussão em alto nível em relação à segurança pública, que é uma preocupação de todos nós. Muito obrigado mais uma vez e fica aqui o convite para uma nova conversa sempre, porque o tempo é sempre curto. Um abraço. Um grande abraço, senhor, obrigado pela oportunidade de colocar mais uma vez esse debate da segurança. Muito obrigado. Conversamos com o coronel José Vicente, coronel da Reserva e ex-secretário nacional de segurança pública aqui do país. A você, ouvinte, a você, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, continue sempre com a nossa programação, até a próxima. Realização Jovem Pan News